A palavra de Deus é a verdade e a lei do Senhor Provai e vede como é bom o Senhor É o Salmo 34 E você, em sua Bíblia, leu o Evangelho de hoje em Lucas, no capítulo 15 Quase sempre a gente se compara com o jovem que saiu de casa e voltou arrependido, o filho pródigo Mas a gente bem que poderia se comparar com o irmão dele O moço trabalhador que não abandonou o pai, que sempre o obedeceu em tudo Apesar de tão obediente e fiel, este moço ficou com raiva quando ouviu música e dança na casa do pai Quando voltava do campo Não quis entrar em casa porque soube que o pai estava festejando a volta do seu irmão Ficou com raiva do pai que se mostrou tão misericordioso E com o ciúme do irmão que ganhou no vírus cevado Quando ele nunca ganhou nenhum cabrito para celebrar com seus amigos É um grande chamado à nossa conversão Precisamos aprender com o pai que acolhe, perdoa e reintegra Para estarmos em sintonia com esta palavra, no dia de hoje, uma proposta Acolher alguém que está precisando de uma segunda chance O Senhor nosso Deus, na sua misericórdia, nos abençoe e nos guarde Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Vamos viver a palavra A palavra de Deus A palavra de Deus É a verdade A verdade E a lei do Senhor E a lei do Senhor É a lei do Senhor